Eu sou o Norte, eu sou, eu sou o Norte, é o Norte, é o Norte Então, pensam aí as pré-candidatas e pré-candidatos a deputado, deputada estadual e federal Procure aqui a Adriana, Adriana do Carmo tá aqui, pra quem olha pro palco do lado direito aqui perto da escada Pra dar o nome, ok? Ok, pronto Nossa inspiração é a história do nosso povo A mata do mar, da serra e do sertão Heróis inováveis da insurreição Eu ouvi todo o campo cantar Por raiz e mar, ouvi por todo lugar Comigo meu Pernambuco, bora, simbora lutar